Música Combina comigo, combina comigo, mulher e dinheiro, sei que combina comigo Combina comigo, mulher e dinheiro, sei que combina comigo Fumaça e teto solar, combina bem né nego Duas mulheres só eu Aí vem de cabora, sempre qualificando aí, os carros, a carreta, com talento O talento, o adesivo, viu? F e pouco do trovão, hein? Tô achando pouco, mulher combina comigo, igual whisky, água de coco Tô roubando atenção, brilhando igual o sol Se não é shake do petróleo é jogador Chuteira e bola combina, é tipo eu e você Mulheres nuas na casa, é igual cine privê Eu só combino com as duas, hoje a festa é de vocês E o bolo doido virou, hoje vai juntar nós três Dinheiro no bolso E também, vamos mandar abraços para candidatos chefe C, virus que está, 33 a.m. oficial A natureza chuva, eu e minha ganância se completam como luva Dinheiro no bolso, festa na mansão Mulher e pouca roupa, é igual sol e verão O sucesso me almeja A natureza chuva, eu e minha ganância se completam como luva Combina comigo, combina comigo Combina comigo, combina comigo Combina comigo, mulher e dinheiro, sei que combina comigo Noite combina comigo, amo as estrelas no céu Bom é viver com saúde, ter as carretas, papel Hoje vai ter social, barraco treme outra vez A festa é no meu quintal, mas o frevo é de vocês Ô lugar bom Observa aí o uísque que os firma vai contar Grupo, GBC, virus conquista 33 a.m. oficial 001, orelha de si O coração que é de gelo, tento quebrar no migué Pra completar minha noite é só dizer que me quer Aí tu falou, pica Agora vamos escutar ele Dinheiro e carreta, eu combino com a paz Dinheiro no bolso, festa na mansão Mulher e pouca roupa, é igual sol e verão O sucesso me almeja Falou, falou do Walter Parceria fechada aí, meus jongens Orei adesivo por cá, morador da sexta parte Bahia, Brasil, vitória da conquista, é a city Fechadão com a galera da Argentina aí Um abraço aí, a galera do GBC também O povo qualificado, dia a Z Você tá doido? Valeu alto, um abraço meu filho Mulher e dinheiro, sei que combinar Valeu, meu legal Eu toco a luva, supriendo ela com presente caro Colar de diamante, combina com aro cromado Beijo no seu pescoço, eu quero te seduzir Carro combina com frevo, combina pra nós sair Vestido curto, combina de batom e salto alto O piscino, um bigo, combina com o seu corpo, Sara Você combina com o seu corpo, cara Aí vai aí, um abraço pra tu agarrar o chefe Viro conquista, e pra mim, me cao Orelha de estivo, é? Um abraço pra aí, pra toda a gente Mansão no lago, parceiro, me diz quem é que não quer Água de coco, uma loira e sombra pra refrescar Isso é o Walter, estudo o truco Quem é que não quer luchar? E nesse clima eu sigo, a curtição é meu vício E nesse ritual, mulher vem pra sacrifício Vou construindo família em nossa dinastia Genebra e Suíça, comigo isso combina